Meus amores que tem interesse em Cíclea Cordígera Com a cor mais forte Temos plantas disponíveis Só chamar aqui direto no Instagram Ou pelo WhatsApp de vendas, tá bom? Beijos Aí galera, se quiser adquirir as encíclias já na bolacha enraizada Para não ter trabalho de plantar, certo? É só chamar aqui no WhatsApp Que a gente tem várias plantas já enraizadas para vocês Ô Lourdes, o Heron trouxe bastante desse dendróbio aqui O Farmery Olha só que maravilhoso As mudas estão grandes Ele vai te passar um preço bom, hein? R$ 45 Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, deixa já o like Porque vai assistindo um vídeo Vendo coisas maravilhosas E não dá o like Deixa o like Não é inscrito, se subscreva E compartilha os vídeos, tá bom? Meus amores, esse vídeo é sobre Um assunto de introdução ao cultivo de síndoles de orquídeas O que são síndoles de orquídeas? São os bebezinhos de orquídeas que vêm em frascos O que acontece? É mandado para o laboratório as sementes das orquídeas E a gente paga pelo serviço de laboratório Então eu mando uma semente hoje Demora de um a um ano e meio ou mais Para eu receber esses frascos Então é um investimento que nós, orquidófilos, comerciantes, produtores e colecionadores temos Então você pode adquirir frascos de orquídeas Tá comigo Caso você se interesse Eu tenho muita coisa relacionada a cataceto Então, é isso Aí uma cliente, uma seguidora Ela falou Ô Francisco, eu queria dar início a esse trabalho de desenvolvimento de síndoles de orquídeas De bebês de orquídeas Mas eu fico um pouco receosa Então, aqui no canal tem um vídeo, passo a passo Que é incrível Você tem dúvida de como fazer o plantio, a manutenção Então, os cuidados dos síndoles de orquídeas em bandeja Você pode me chamar, tá? No WhatsApp de vendas Que eu te passo o link, tá? Amores, lembrando Eu tenho um WhatsApp de vendas É um WhatsApp de vendas, tá? Não é para tirar dúvidas Dúvidas eu tiro pelas redes sociais Porque se não sobrecarrega o celular Com fotos, vídeos, mensagens E eu não preciso ficar formatando toda hora o celular Porque ele acaba se sobrecarregando Bem, aqui está a bandeja Essa é uma bandeja, tá? Eu tenho uma venda Aí, é bem complicado mandar ela desse tamanho para o cliente Então, eu corto aqui no meio com a tesoura E aí sim, dá para enviar para o cliente Inclusive, a minha cliente do Sul Já comprou, né? Uma bandeja dessa, eu vou partir no meio Comprou dois frasquinhos, tá? E já comprou também o esfagno com falha de arroz carbonizada Misturado para plantar direto Nesse vídeo, passo a passo Eu mostro todos os detalhes De como proceder, tirar do frasco Plantar na bandeja Local adequado de cultivo As regras e etc Então, é um vídeo, assim Top das galáxias Para você aprender A começar a cuidar de orquídeas Existem muitas orquídeas Como cataceto Cateleforbese Plantas relacionadas à encíclia Epidendro Que são precoces Ou seja, plantou na bandeja Com dois, três anos Já estão apenas no flor Certo? Então, é um processo bem rápido Diferente de catleia Que demora de quatro a cinco anos Para dar flor Quer adquirir o material? É só me chamar no WhatsApp de vendas Que vai estar no comentário Fixado nesse vídeo Então, bandeja Esfagno já preparado Com a palha de arroz carbonizada Você não vai precisar misturar nada Você já vai prontinho para você Tá bom? E se quiser também adquirir Um adubo foliar Ah, um detalhe Síndoles em bandejas Não é bom Usar adubos orgânicos Pode até colocar Algumas pessoas usam Mas, geralmente Não funciona bem O ideal é usar Adubos líquidos Solúveis Né? Então, eu estou usando Adubos agrocenica Para dar um reforço No crescimento dos meus bebês E pode usar Outros adubos solúveis Pode ser químicos Como pitres BG e etc Tá? O importante É você saber Que você tem que Fazer uma adubação Homeopática E com intervalos maiores Para que Não queime As folhas E as raízes Dos síndoles de orquídeas Que são muito Muito sensíveis Como eu vou mostrar Para vocês aqui agora Vira, observa para mim Aí se você vai mostrar bem Então, síndoles São recém-nascidos De orquídeas Tá? São recém-nascidos De orquídeas E é como se fosse Bebês São bebês, né? Então, são muito sensíveis O tecido é sensível Tudo é muito delicado Então, na hora De tirar do frascos E plantar Tem que plantar Com certa delicadeza E depois que ela Começa a soltar raízes E formar Pseudobulbos Aí sim A planta Ela fica Realmente já Pronta Para o seu crescimento Eu consegui aqui Esse dendróbio Anosmo Cerúlio É uma planta especial Um clone especial Pela dimensão Das suas flores Quem quiser adquirir Pode me chamar Também tem uma forma Alba dele Eu não sei Se eu tenho um tipo Mas eu posso ver Então, esse dendróbio Eles vêm assim Um pseudobulbo E brotinho No máximo Dois pseudobulbos São pequenos mesmo, tá? E também a forma alba O interessante É se você quer Dendróbio anosmo E quer fazer um arranjo Você pode comprar Um cerúlio Um tipo e um albo Plantar no mesmo vaso Para gerar Aches florais O que que é? Eu vou trazer É o lion? Pode deixar Ele tá aqui Depois ele vem Então É para fazer um arranjo Bem colorido Bem diversificado Tá? Dendróbio anosmo Eu já vendi Algumas enciclias Bipapulares Mas ainda tem Algumas com botões É uma encicla Estrangeira Não sei se ela é de Cuba Mas é uma encicla Estrangeira Maravilhosa Tenho disponível ainda Tá? Já vendi algumas Epidendro Já mostrei para vocês Ah, tá Outra forma de plantio De bebê de orquídeas É em toquinhos de café Ou em varas de café Tá? Pau de café é muito bom O Elão me passou Esses frascos aqui Para plantar para ele E eu vou plantar Em toquinhos de café Eu tive um bom resultado Porque Catrino Bilho Não gosta muito de bandeja Vai em bandeja Mas aqui é muito úmido Para elas Então A gente vai plantar em toquinhos de café Que a gente quase não teve Perdas Percas E eu uso plug Para reter a umidade A madeira é muito seca Eu coloco o plug Aqui embaixo O síndale Aqui E a planta se desenvolve bem Tá bom Eu adquiri também com o Elão Esse epidendro Epidendro latilabre Tinha muitos anos Que eu não vi um epidendro desse É uma planta que morre muito fácil Nas coleções Mas ela está aqui há bastante tempo Eu acredito que eu não vou perder essa planta E eu vou fazer um arranjo dela Aqui nesse cachepu Certo? E cultivar de uma forma Que ela se desenvolva aqui Para sempre assim Entre aspas, né? Essa casca de peroba é bem durável Esse cachepu também É uma madeira muito boa E eu quero ver se ele se desenvolve bem aqui O sentido de eu estar De eu ter adquirido essa planta É que eu quero tentar fazer híbridos Com esse tipo de epidendro Porque mantém o forte baixo O epidendro latilabre Produz poucas flores Numa cor verde musgo Muito bonito Às vezes com um labelo esbranquiçado Às vezes todo verde E eu quero ver se eu consigo fazer uns híbridos, né? Usando epidendro por pax E outros epidendros Até epidendros de grande porte Para ver o que nós teremos de novidade Com o gênero epidendro Tá bom? Business, amores Dá o like Meus amores Lembrando que tem produtos Do Mercado Livre Lá no Mercado Livre Tem um adubo misturado Tem um adubo rimitsu Separado Com palha de arroz carbonizada Placas, bolachas E toquinhos Deusvando Tudo que vocês precisam Adubo Tudo que vocês precisam Para O plantio Manutenção Desenvolvimento Das suas orquídeas Nós temos No Mercado Livre Alguns links Que você pode comprar Pelo Mercado Livre A vantagem De comprar Pelo Mercado Livre É que você consegue Dividir no cartão Geralmente o frete É mais barato Tá bom? Pode comprar lá Que vocês vão gostar Beleza? Tchau